Hello my students, olá queridos alunos, esse vídeo faremos o reensino do PAC 4 unidade 2, bons estudos. E vamos para o reensino do PAC 4 unidade 2, né, do sexto ano, que é o verbo to be, country, nationality, colors. Então aqui tinha algumas cores, né, que tinha que ler, black, que é preto, blue, azul, brown, marrom, white, branco, red, vermelho, dark, blue, azul escuro, pink, rosa, green, verde, light, blue, azul claro, purple, roxo, yellow, amarelo, dark, green, verde escuro, gray, cinza, orange, laranja e light, green, verde claro. E depois tinha aqui o verbo to be, né, na forma interrogativa. E depois em seguida, né, já tinha as nacionalidades aqui de cada país e os exercícios. A primeira atividade tinha que completar com o verbo to be correto. Então aqui no parênteses já tinha as opções. Então para Ellen nós temos que usar para fazer pergunta is. Então vai ficar is Ellen a good girl? B, para they, are. Então vai ficar are they happy? C, para I, vai ficar am I your friend? Depois letra D, para she, vai ficar is she hungry? Letra E, para Peter, nós temos que usar is. Vai ficar is Peter tired? Letra F, para you, nós temos que usar are. Então vai ficar are you in love? Depois letra D, para the dog, vai ficar is. Is the dog thirsty? E depois por último letra H, para we, nós usamos are. Are we Brazilians? Na segunda atividade temos que completar usando o verbo to be. Olha o exemplo. Are you happy as? Yes, I am. Então para she, então vamos ter que colocar is she your mother? No, she isn't. Negativa, toda vez que tiver no, negativa. They, para they, are. Yes, they are, de novo. Said, para I, vai ficar am. Am I said no? Vai ficar I'm not, né? Porque o am na negativa. Negativo, depois, you hungry, vai ficar are. Are you hungry? Yes, I am. Toda vez que for we, tem que pôr am. Depois, he sleep, vai ficar is he. He sleep, no, he isn't, porque é negativo. We, todos os dois aqui vai ser we. Então vamos ter que colocar are. Are we Brazilian? Yes, we are. Are we Chinese? No, we aren't. Porque quando for no, a gente tem que pôr no negativo. Esse exercício aqui tinha que colocar as cores das bandeiras. Ó, Australia. Australia flag is. Ela é blue, red and white. Azul, vermelho e branco. O México, olha aqui o México. Que cor que é? Green, white, red. Green, verde, white, branco. Red, vermelho. Letra C. A bandeira do Brasil. Green, verde, yellow, amarelo. Blue, azul. Esse outro exercício, de onde eles são, nós tínhamos que olhar os números. Tá? O dois. O dois é França, né? She's from France. She's French. Tinha que consultar a nacionalidade. Três. Três. She is from Brazil. She's Brazilian. For. O quatro. She's from Japan. He's Japanese. O país e a nacionalidade. Depois, cinco. She's from England. She's British. E a sétima. She's from Hillary. Itália. She's Italian. Para não escrever errado, consulta a tabelinha lá no começo, ó. Dos países. E vamos para o reensino do PAC 4, unidade 2, do sétimo ano. Tinha apresentação aqui, com a matéria, né? Que é o uso do do e das. E depois já tinha os exercícios aqui embaixo. Tinha que fazer uma leitura com atenção para fazer os exercícios. Então, olha só. Utilize os verbos entre parênteses e complete as frases a seguir com a forma completa do presente simples. Então, para o I, nós não mudamos nada. Então, vai ficar I live em Curitiba, Brasil. She's studies. Tira o Y, acrescenta IES. Porque antes do Y tem uma consoante. Depois, we not work. Não vai mudar nada. Porque o I também não muda. E depois do you, name. Vai ficar no. Vai copiar igualzinho. Então, a gente vai mudar aqui só a letra B. Depois, tava pedindo pra passar as três primeiras frases da atividade para a forma interrogativa. Então, tinha que colocar aqui, ó. O do, né? E copiar o resto da frase e colocar o ponto de interrogação. Na A e na C. E na B, tinha que colocar o das, tá? Que é o auxiliar das. Depois, tava pedindo pra passar as três para a forma negativa. Negativa, que era só seguir a regrinha da negativa, colocando o note depois do do ou do das. Então, aqui, o próximo exercício era pra completar com dos ou das. Então, na frente de she, a gente coloca das. Na frente de you, a gente coloca do. Na frente de they, a gente coloca do. E na frente de she, a gente coloca das. Nós usamos o das para he, she e it. O restante, a gente usa do. Próximo exercício, colocar as frases em ordem. Então, vai ficar assim, ó. I do go to school. Eu não vou pra escola. Jim doesn't like dogs. Ele não gosta de cachorros. Gabrielle and Lucy don't live Lavras. Gabrielle e Lucy não moram em Lavras. Depois, quantas crianças você vê? How many kids do you many? Depois, as sentenças abaixo contém erro. Se sim, diga porque estão errados. Aqui, vai estar errado, porque pra aí a gente não põe don't, a gente põe does not, né? Depois aqui, tá errado que pra aí a gente coloca don't. Então, era só trocar os dois aqui. Depois, we don't, esse tá certo. Depois, esse aqui tá errado, a gente tem que colocar does, né? Porque é he, she, it. Eu quero perguntar se Silvana trabalha como professora. Então, qual dessas aqui que tá certa? É a letra D, né, ó. Does Silvana work as teacher? Silvana trabalha como professora? Letra D. Eu quero saber se Lucas e Thiago jogam futebol aos finais de semana. Mas devo perguntar? Letra A, do Lucas and Thiago play soccer on and weekends. Então, do, porque os dois são eles, né? Então, é they. Depois tinha esse textinho aqui pra ler e o vocabulário e as perguntas. Transcrevendo em inglês os trechos. Qual a idade de Jane? A resposta da primeira, né, quantos anos ela tem? She is 15 years old. A primeira frase aqui, ó. She is 15 years old. Ela tem 15 anos. Depois tá perguntando quando ela vai pra escola. Então, tá falando assim, ó. She goes to school in the morning. Ela vai pra escola de manhã. Já responde a B. Depois, Jane tem tudo que deseja? Vai ser lá no final, ó. Jane doesn't have anything she wants, but it works hard. Ela sabe que pra ter tudo que sonha, ela precisa de trabalhar pesado. Depois, marque verdadeiro ou falso? Jane doesn't help her mother in the afternoon. Essa aqui é falsa, né? Porque ela ajuda a mãe de... A tarde tá falando lá no texto, ó. Que ela ajuda seus pais na tarde. Depois, Jane estude inglês. Ela tá na universidade? Não, ela tem 15 anos. Ela estuda inglês na escola. At school. Falso também. Ela não gosta de carne. Falso também, ó. She loves ice cream and barbecue. Barbecue é churrasco. Então, ela gosta de sorvete e churrasco. Então, é falso. Churrasco é carne. Depois, her brothers love to study. Seu irmão gosta de estudar? Falso também, ó. Ele não gosta de estudar, porque... Ele gosta de ajudar os pais também. Jane wants to be a doctor. Jane quer ser médica? Então, tá falando aqui, ó. Ela precisa estudar muito para ser médica. Então, essa é a verdadeira. Então, todas falsas e a D verdadeira. Espero que vocês tenham aprendido. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Bye!